Marina, eu sei o que eu quero, eu voto, Marina, eu sou marineiro Boa noite, venho de maneira muito especial, com um abraço a essa figura do mundo Eu estava vendo Marina e uma vez alguém escreveu que Marina significava muitas coisas Para nós foi a tradução da Amazônia como um jardim de Deus Hoje ela é do mar também, não é só da floresta, é do mundo E esse livro, Marina, eu estou muito curioso para ler Porque o Binho não me emprestou, passou primeiro para o Jorge, eu estou na espera ainda Mas eu já estou com um na mão ali para levar para a Marlúcia, a Maria E eu tenho certeza que coisas especiais sempre vêm de você Eu acompanho, temos uma convivência no Senado muito bonita, muito especial Você passa muito sentimento sempre, muito respeito, muito conteúdo, muito valor Humano em tudo que faz E certamente eu vou ter muitas emoções vendo esse livro, vendo essa história Que eu conheço muito pelo seu Pedro, pelas suas irmãs, pela Matilde E eu tenho certeza que esse teu momento é um momento de esperança E é um momento de caminhada em direção ao futuro É um momento de força, é um momento de paz interior E é um momento de consolidação de grandes valores da vida brasileira Sorte! Aplausos 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 Obrigado.